Bom dia, bom dia, pessoal. Olha quem tá aqui, a cumadinha. A vózinha, eu tava dormindo, né? Eu escutei uma pessoa atentando aqui no quarto. Aí eu falei, gente, mas será que quem é que tá atentando? Será que é a vózinha? Atentando, atentando é só para nós. Aí quando eu cheguei aqui no quarto, adivinha quem que tava atentando? Dona Adelina, atentando desde cedo. Eu não atento não, quero que você seja só para nós. Vózinha acordou atentando hoje, não foi, vózinha? Eu não atento, eu acordo. Ah, vózinha não atenta, gente, ela acorda. Para de furca. Não é, vózinha? Sim. Aí, gente, eu saí, eu tava no quarto, aí eu baixei, eu vim arrastando no chão para encontrar quem é que tava atentando no quarto. Eu falei, gente, mas será possível que era a pessoa da minha família que tava atentando? Aí eu vim arrastando, arrastando, quando eu levantei a cabeça, adivinha quem era, gente, que tava atentando? Quem era? Dona Adelina. Eu? A vózinha. Eu? Era. A vózinha tava atentando, gente, amanheceu atentando. Sete horinha da manhã, a vózinha já acordou, foi logo uma tentação, não foi? Eu não atentei não, o que atenta é o diabo, eu não atento. Tento fazer as coisas. Ah, gente, a vózinha não atenta, a vózinha tenta fazer as coisas. A gente confundiu, não foi, vózinha? Não sei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A vózinha não atenta, mas gosta de curtir uma preguicinha. Preguiça eu não entendo, não diga que eu tenho preguiça, você tá pecado, eu não tenho preguiça de jeito nenhum. Se falar pra vózinha que ela curte preguiça é pecado, não é, vózinha? É pecado, como a gente... Olha, não torna fácil dizer que eu curto preguiça, eu não curto tipo papo com pau no pé da lata que tu caga. Torna dizer que eu tô atento. Mas eu acho, gente, se a vózinha não atenta, quem atenta? Quem atenta? Quem atenta é ninguém. Quem atenta é ninguém. Pois é, pessoal, tô aqui com a comadinha, ela pode não atentar, mas curtir uma preguiça, vózinha, gosta. Preguiça eu não tenho preguiça, não. Nunca curtiu preguiça, vózinha? Não tenho preguiça nenhuma. Trabalhadeira. Eu vou agarrar isso que o tamponista é tu mesmo? A Ivanilte me falou que tu era preguiçosa. Tá cheirosa, gente, a comadinha. Dá um multidinho, já leva a vózinha pra pé. Não, não me morde, não. Deixa eu deixar com essa friagem. Deixa eu deixar com essa friagem, gente. Morde a vózinha, não. Não, não me morde, não. Tá me babando na manga do meu vestido? O vestido é esse. Então, o que fazer não? Deixa eu deitar. Só dedico com a senhora. Quero deitar com a senhora. Posso deitar com a senhora? Posso? Não. Deixa eu deitar com a senhora, vózinha. Pessoal, queria contar uma coisa pra vocês bem bacana. Porque hoje, na hora que eu acordei, a mãe da vózinha... Qual o nome da mãe da senhora, vózinha? Bendita. Bendita. Encontrei com a Maria Benedita, gente. Adivinha o que ela estava nas costas? Se você adivinhar, ganha um beijo. Isso. Quem é que ela tinha nas costas? Um saco de milho de pipoca, gente. Com a Maria Benedita estava. Falei, mas com a Maria Benedita, já é a centésima vez que eu lhe falo. Pra onde a senhora vai com esse saco de milho de pipoca? Com a Maria Benedita. Ela, ah, meu filho, eu vou plantar esse milho de pipoca. Vou plantar lá na roça. Falei, mas com a Maria Benedita, só não tem vergonha na cara de estar plantando milho de pipoca? Pode ver que a mamãe não tem vergonha, não. Você não pensa em mim ou eu disse, não, menina. Sai de homem. Sai de homem que não tem responsabilidade. Agora vê que a mamãe não tem vergonha. Aí eu falei, com a Maria Benedita, a senhora, tanta coisa pra a senhora plantar. Tem feijão, tem fava. O que mais que se planta, Valzinha, na roça? O que mais que se planta na roça? Mustarda e gigilinho. Mustarda. Mustarda e gigilinho. Gigilinho, feijão. O que mais, Valzinha? E milho. E milho. Aí eu falei, com a Maria Benedita, tanta coisa boa pra a senhora plantar, com a Maria Benedita. A senhora não tem vergonha na cara, não? Com a Maria Benedita, tá plantando milho de pipoca? Falei pra ela. Mas pode ter coisa que a mamãe não tem vergonha? Fala aí, Valzinha, porque uma mulher boa de plantar milho de verdade, ou plantar milho de pipoca. Falei, mas com a Maria Benedita, tem a decência com a Maria Benedita. Falei pra ela. Aí ela não deu muita ousadia pra gente, pegou o milho, botou nas costas e foi pra roça, né? Beleza. Só que quem passou depois montado no burro e preto, adivinha, quem que passou? Adivinha, Val, quem foi que passou montado no burro e preto? Não sei. O pai da senhora. Qual o nome do pai da senhora? Qual o nome do pai da senhora, Valzinha? Não, não pode não. Não pode comer o vestido, não. Qual o nome do pai da senhora, Valzinha? Hum? Qual o nome do pai da senhora? Qual o nome do pai da senhora? Ah, Valzinha, esqueci o nome do pai dela. Depois eu contei com o pai da Valzinha. Também tava indo montado no burro e preto plantar milho, sabe? Aí eu falei, mas compadre, você tá indo plantar milho de quê? Aí ele, ah, é milho de pipoca. A gente gosta muito de comer pipoca. E aí a gente vai plantar um milharal inteiro. Eu falei, mas compadre, José Ribeiro, o senhor não tem vergonha na cara, não? Compadre, José Ribeiro. Tá plantando milho de pipoca, rapaz? Tem a decência? Falei pra ele, Valzinha. Falei pra ele, Valzinha. Ah, não imagino. É falta de educação. É falta de educação. É falta de educação. Nunca fui na aula, não. É falta de educação. Você nunca foi na aula, não, pra ter educação. Eu fui na aula, Valzinha. Pessoal, tô aqui com a arrumadinha. Vai passar de meia-noite agora. Acho que vai dar uma hora da manhã. Pra brincar um pouquinho, conversar um pouquinho. Levar um pouquinho de interação pra vocês aqui na nossa novela. E muitíssimo obrigado mais uma vez pelo compartilhamento, por essa conexão de amor com vocês. Olha o olhão dela, o olhão de Javali. E se você ainda não é um inscrito aqui na nossa novela, vai lá embaixo, inscreva-se. Tem lá embaixo em negrito. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. Tudo que a gente publica. Vídeos, os capítulos novos. Tudo novos. Tudo que a gente publica. Chega de forma automática pra vocês. Você não perde nada da gente. E é isso. Conto com vocês. Grande beijo. Até daqui a pouco. Com mais peripécias da comadinha. Vamos dar mais uma embutidinha. Não, não morde não. Não morde não. Tá fazendo calçou, mordendo. Não morde. Beijo, beijo.